Música Problemas do combustível há a comunidade de Barak Pânico e de forma naro que após o abastecimento da cidade de Lê. Temos acompanhado a informação na equipa de cobertura preparada. Combustível não dá necessidade importante para o MNMORIS, LOR, LORON e HEMONDO onde facilita a atividade rota e o aeromoderno, nem que o MNMU utiliza transporte até o fácil movimento. E a tempo agora, o MNMU quase dependem se o MNMORIS toma a energia, nem que o combustível não dá necessidade de eletricidade. Mas que o combustível não dá necessidade de ser um problema, mas o MNMU acontece em LORONGRUA e o CUSNE, na comunidade rota e o Timor-Leste, o MNMU e a capital de Lidia preocupam com o combustível e o posto de abastecimento do balão, e a cidade de Lê Mamuc. Também a comunidade não dá transporte privado no público, na qual o posto de abastecimento do CIRA e a cidade de Lê. O que é o combustível para o transporte, no balão só o combustível reserva e a massa de MAMUC, e o posto de abastecimento do balão não dá necessidade de combustível rota. A situação é que a comunidade do DUMALU até o trabalhador do posto de abastecimento do CIRA não dá atende, onde o MNMU sai frustrado, no HACILAR até balão só o etan massa de MAMUC-CIRA nem o LORI para forma atende o combustível. Problemas do combustível rota não acontecem e o posto de abastecimento quase se anulou e redilí, nem o banho fornece de combustível para o público, mas na quinta-feira quase o balão está aqui, não o balão está aqui, mas o banho fornece de gasolina e de gasolina rota. Problema não é? Há o presidente da Autoridade Nacional do Petróleo no Minerais, Florentino Suárez Ferreira, o equipa, que não queres bater a Mínia Internacional Timor, esse há, que deixará direita o combustível. O que se inspeção não observa, o combustível e bater a Mínia Internacional Timor, esse há, suficiente, não é desconfiar polêmica nem moço, tanto o subsídio que o governo estabelece, vai dar posto de abastecimento do balão. Não é? O presidente da ANPM declara, se qualia o Ministério do Transporte e da Comunicação, não implementa o programa do governo NEM. O problema do reserva, não é problema do estudo. A questão é que não é uma ameaça de identificar, mas há problema de distribuição e posto de abastecimento do combustível balão, mas não é problema, não é problema, não é problema. Ame precisa, ralou reuniões com entidades relevantes, não é? Tamba, ame ralou na dune, que tequia posto de abastecimento do combustível balão, minera aia dune. E ame, depois de a minha reunião com a René, ame se vai diretamente, visita posto de abastecimento do combustível, também, também hoje parte, aperta a mina, não é? Mas o que é? Ame, a pizza, não é? Ame, 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 ae? Ame, a me, ame, 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 o Ministério do Transporte e Público, o transporte e a telecomunicação, atuaria a situação no cirano. O transporte e a telecomunicação, atuaria 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 a telecomunaticrai Sent 해� atuaria a telecomun Pakistan, atuaria a telecomun sticks, atuaria a telecomunicata, aturia a telecomunica, aturia a telecomunicação artinya khusus gasolin di SPBU Pertamina itu masih tersedia dan juga saat ini kami sedang melakukan proses pembongkaran dari kargo di kapal kami Então, nós ensinamos que a condição de stock de Pertamina ainda está em uma condição de amanhã. Então, nós ensinamos a condição de amanhã. 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 Nós ensinamos a condição de amanhã.